Oi gente, o vídeo de hoje é mais um Skin Enthusiast. Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje nós vamos falar de Cleansing Balm. Que novidade! Os Cleansing Balm são os meus limpadores à base de olhos favoritos, como vocês sabem. E hoje, finalmente, eu trago a resenha desse Cleansing Balm premiadíssimo. Hoje eu vou falar sobre Duel de Cleansing Balm. A Duel é uma marca do grupo Finkle, que dispensa apresentações. Esse Cleansing Balm acumulou 15 milhões de unidades vendidas até abril desse ano. O Balm contém 31 ingredientes, 24 tipos de extratos vegetais. Entre esses ingredientes, vitamina C, ácido hialurônico, nanocolágeno e nanoceramidas. Esse Cleansing Balm é considerado 5 em 1, com a fórmula em nanocápsula, focada na limpeza dos poros. E ele é 5 em 1, por quê? Ele é um limpador à base de óleo, também um sabonete facial, ele esfolia a pele de acordo com a Duel, é hidratante e também um balm de massagem. Guardem essa informação sobre balm de massagem, que eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando sobre a textura do produto. Segundo a Duel, a limpeza dos poros acontece por causa das nanopartículas, que são menores que o tamanho dos poros. Após o atrito com a pele, as nanocápsulas penetram os poros, removendo a sujidade que obstruem os poros. Por isso, a limpeza desse Cleansing Balm seria mais eficiente do que outros limpadores à base de óleo, por causa dessa tecnologia. Existem 4 versões desse Cleansing Balm, Duel The Cleansing Balm, que é a versão que eu tenho, também conhecida como Balm Revolucionário. The Cleansing Balm Clear, que é o Cleansing Balm focado na emoção de cravos. The Cleansing Balm White, que é o Cleansing Balm focado em peles ressecadas, desidratadas e sem viço. Recentemente, a Duel anunciou que eles lançariam o The Cleansing Balm Black. Eu soube pelo Pedro, do Cosme Asia, que o lançamento seria no dia 20 de agosto desse ano. E a versão Black contém carvão ativado na lista de ingredientes. A versão que eu tenho é premiadíssima. Ele ganhou o prêmio Month Selection Golden and Silver. E também esteve no topo, liderando o ranking da Cosme. E o que tem esse Cleansing Balm também de tão especial, o que torna esse Cleansing Balm tão especial. A versão que eu tenho, que foi a primeira versão do produto, considerada a versão revolucionária, tem uma leve fragrância de rosas. É uma fragrância super sutil, que eu particularmente gosto muito. E o diferencial desse Cleansing Balm, na minha opinião, é a textura. Apesar de ele aparentar um balm convencional, ele não tem uma aparência de manteiga, por exemplo, como o Cleansing Balm Deny Match ou o RMK, ele realmente se assemelha a um balm, um bálsamo. Ele tem a textura completamente diferente dos Cleansing Balms convencionais. Quando você aquece o produto na sua mão, ele literalmente se transforma em um oil. Ah, eu falei pra vocês guardarem a informação sobre balm de massagem, exatamente por causa da textura dele. Por ele se transformar nesse oil, com essa textura super leve e fininha, que eu acredito que eles atribuíram essa característica a balm de massagem. E de fato, gente, a textura dele é incrível. Muito diferente de balms convencionais que eu já utilizei. E até mesmo os balms mais diferentes, que tem essa textura de manteiga que eu gosto muito. É completamente diferente da textura dele, porque ele se transforma em um oil super leve. Eu fiz o comparativo dele com o fake Cleansing Balm de I'm From, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Mas é difícil até de explicar, porque geralmente os Cleansing Balms convencionais, quando você aquece, eles se tornam uma substância emoliente. Mas não tão fininha quanto o do Cleansing Balm. Eu atribuo essa característica à tecnologia dele. Ele remove a sujidade da pele maravilhosamente bem, emulsiona também maravilhosamente bem, não arde os olhos, deixa a pele hidratada pós-enxágue, mas sem formação de filme. O único ponto que eu gostaria de levantar sobre a limpeza profunda dos poros. Isso porque eu sei que poros é uma questão. Então, muitas pessoas se incomodam com os poros, o que não é o meu caso. Então, eu acho que eu sempre falo mais superficialmente dos poros exatamente sobre isso, porque não é algo que me incomode muito. Principalmente quando eu estou fazendo uso de medicamento, medicamento tópico, que é o que eu estou fazendo agora. Eu voltei a utilizar o Differin na minha rotina. Cheguei a compartilhar com vocês no Instagram, não sei se eu cheguei a falar aqui no YouTube, mas enfim, eu voltei com o tratamento. Normalmente, eles não me incomodam, então quando eu estou utilizando medicamento, menos ainda. Eu simplesmente esqueço que eles existem. Então, as minhas resenhas acabam não sendo focadas a poros exatamente por isso, porque é algo que não me incomode. Mas sim, eu sei que é algo que incomoda muitas pessoas. Como é o Cleansing da marca, eu achei importante salientar. O único ponto não tão positivo do produto, na minha opinião, é o preço. Ele não é nada acessível, pelo menos não aqui na Europa. Não sei qual o valor dele no Japão em ienes. E eu sei que, convertendo em real, eu já vi em algumas lojinhas que ele é vendido a mais de 200 reais. Então, o único ponto não tão positivo dele, na minha opinião, é o preço. Eu acho que vocês repararam que eu não me aprofundei sobre a lista de ingredientes. Eu não falei sobre os ingredientes estrelas. Falei brevemente sobre alguns ingredientes. São os ingredientes que a marca deixa disponível no site. Isso porque a marca não disponibiliza a lista de ingredientes completa. Então, o fato de eu não ter falado mais sobre a lista de ingredientes, exatamente isso. Porque eu não obtive informações que eu confiasse a fonte para compartilhar com vocês. Se você tiver oportunidade de testar, se você tiver curiosidade de testar um cleansing balm que tenha textura completamente diferente dos cleansing balms convencionais, sim, eu acho que vale a pena. Mas, se você não tem acesso, eu acredito que tenha outros cleansing balms que tenham ação similar e com um preço mais acessível. Eu amei a textura do produto. Por isso, sim, eu recompraria. Não só recompraria, como quero muito testar o The Cleansing Balm Black. Se eu testar, eu vou compartilhar a minha experiência em vídeo com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a performance do produto na minha pele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já comentei com vocês que eu tenho optado por balms com texturas diferentes, né, diferentes das texturas convencionais. Porque, como vocês sabem, eu utilizo balms há muitos anos. Antes, inclusive, de compartilhar com vocês aqui no YouTube, eu já utilizava os produtos. Então, eu tenho optado por cleansing balms que tenham a textura diferentes, que não sejam mais do mesmo. Como o Cleansing Balm The Night Match ou RMK. RMK versão Japão, tá, gente? Porque a versão vendida aqui no Europa é completamente diferente. E a Dua entrou para a minha lista de texturas favoritas. Porque, de fato, a textura desse Cleansing Balm é diferente de tantos outros balms que eu já testei. Se você já conheceu o produto, comente aqui abaixo qual é a sua experiência com ele. Vocês sabem que eu adoro trocar opiniões com vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Inclusive, se você gosta desse tipo de resenha mostrando um único produto, uma resenha mais rapidinha, comente aqui que eu quero saber. Beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together, vai cuidar da tua pele, não se esqueça do protetor solar. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Sim, eu sei que eu estou devendo meu review comparativo de Cleansing Balm pra vocês. Eu prometo que eu vou compartilhar, eu só não compartilhei. Porque eu decidi fazer esses reviews aprofundados sobre o produto. E aí, então, trazer um review comparativo de uma forma mais rápida, que não seja tão longa. Porque senão esse vídeo vai ficar literalmente um episódio de Game of Thrones, gente. Porque eu tenho tanto oils e balms que vocês não fazem ideia. Mas é isso. Em breve eu prometo que eu vou compartilhar.